Fala galera, bom dia! A gente vai aqui agora conhecer o Mineirão Market aqui em Everett Vou mostrar pra vocês a placa aqui Mineirão Market Tem tudo aqui É o melhor que tem aqui, o mercadinho Aqui no Mineirão Market Pra vocês verem Arroeste Urbano Tem tudo É um mercadinho brasileiro mesmo Olha aí Salmão serenata Biscoito Passatempo, biscoitinho de coco Tudo aí Seguir pra vocês verem aqui A verdura Olha que show Mercado brasileiro mesmo Tudo, tem tudo aqui Tem mais um pão de queijo Tudo Bananada Doce de leite Olha que show Café Café pilão Caboclo Costelo Todos aqui Vamos ver Essa parte de cá Produto de limpeza Vigiene pessoal Tem tudo Tem tudo, tudo, tudo Que você quiser do Brasil Achei aqui O quadrozinho de pano Aqui Vou levar Porque lá não tem Então eu vou estar levando Equador de pano E fazer meu cafezinho Né gente Olha aqui Tem tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo O açougue aqui É tudo brasileiro Uma linguistinha Toscana aí Olha que maravilha A feijoada aí Deixa eu ver aqui Olha aí Completo com a feijoada aí Olha que show Bacalhau Queijo Presunto Tudo Aqui pessoal Salsinha Coentro Massa de pastel Olha aí Tá vendo Tem tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Muito show Só produto brasileiro mesmo Olha aqui O que que tá tendo aqui Põe o né Eu conheço amendo Polpa de maracujá Açaí Deixa eu ver Deixa eu ver Se tá tendo um pãozinho de sal aqui Uma hora dessa não tem mais não Olha o queijinho Achei pessoal Que eu vou levar também Queijo fresco Sabor de Minas Que eu vou levar aqui Achei também aqui A goiabinha Olha que maravilha Olha que show E a Laura tá fazendo as compras Ela tá empurrando o carrinho Se ela não derrubar né Olha aí Olha os daniques Olha aqui Os marilã O biscoito bono O moça O nescau Show hein Os alpinos Aqui tem tudo Caixa de patom Câncer enata Sonho de balsa Lacto ouro branco O que eu encontrei aqui também O chão Chão Tod Olha aí Mescal Tod Boa Tem tudo Coxinha Kibe Aqui no açougue Linguicinha Trambeico Estulipinha temperada Coração E tudo aí Salaminha Salaminha também Aqui ó Vamos ver Pãozinho de sol Já tô vendo aqui ó Vamos lá então Mercado Brasileiro Café Café pilão Caboclo Costelo Todos aqui ó Vamos ver Essa parte de cá Só aqui no Mineirão Market Vocês verem aí ó Arroz de urbano Feijão Tem tudo ó É um mercadinho brasileiro mesmo Olha aí Com o albão serenato aí Biscoito Passatempo Biscoitinho de coco E tudo aí ó Seguir pra vocês verem aqui Aventura E massa de pão de queijo E tudo Mananada Glor de leite Olha aí que show Nossa senhora aí ó Olha aí que show Mercado brasileiro mesmo Tudo Tem tudo aqui Produto de limpeza Higiene pessoal Então tem tudo Tem tudo 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 Que você quiser do Brasil aí ó Achei aqui o quadrozinho de pano Aqui Vou levar porque lá não tem Então vou tá levando Equador de pano E fazer meu cafezinho né gente Olha aqui tem tudo gente Tudo 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 O açougue aqui é tudo brasileiro Uma linguistinha toscana aí ó Olha que maravilha Vai feijoada aí ó Deixa eu ver aqui Aí Completo com a feijoada aí ó Olha que show Bacalhau Queijo Presunto Tudo Uma linguistinha toscana aí ó Olha que maravilha Vai feijoada aí ó Deixa eu ver aqui Aí Completo com a feijoada aí ó Olha que show Bacalhau Queijo Presunto Tudo Achei pessoal Que eu vou levar também ó Queijo fresco Sabor de Minas ó Que eu vou levar aqui ó Achei também aqui a goiabinha Olha que maravilha Olha que show E a Laura tá fazendo as compras ó Ela que tá empurrando o carrinho Já vão derrubar né Olha aí ó Olha os Danics Olha aqui Os Marilão O Biscoito Bruno O Moça O Nescau Show hein Os Alpinos Os Alpinos Aqui tem tudo Caixa de Patom São Serenata São Serenata Sonho de Balsa O que eu encontrei aqui também ó Show Todd Olha aí O Nescau Tod Moço Tem tudo E aí O Nescau